Bom dia aventureiros, mais uma cidade aqui do Distrito Federal, passando o Distrito Federal, já estamos em Goiás, Louisiana, aqui a Louisiana, Centrim de Louisiana, muito linda a cidade, olha só, a igreja da Matriz e nós vamos ficar num parque ecológico próximo, daqui a pouco eu mostro pra vocês, cidadezinha charmosa, hein? Olha aí, olha que igreja linda, um bom estacionamento, tudo limpinho aqui, olha aí, bacana mesmo, vai ficar caminhão ali dentro, cabem os ônibus aqui, olha lá, bacana, vamos dar uma volta aqui no quarteirão agora, na rotatória, pegue a segunda saída, mantém-se na Avenida Joventino Rodrigues, estamos voltando. E é no pôr do sol, que nós vamos ficar aqui, minha gente, nessa cidadezinha gostosa, olha só, pegue a do lago, olha que linda decoração aqui do parque, topzera, hein? Olha a altura que a gente tá aqui, a entrada do parque ali, bem gostosa aqui, o ar fresquinho, que já é Goiânia, olha lá. Bem decoradinho, hoje vai ter um showzinho aqui, vamos participar, olha a casinha, Luciânia, olha que bonita aqui a prefeitura, nós estamos aqui nesse parque maravilhoso, até os cachorrinhos estão curtindo, piquenique pra todo lado, pessoal fazendo festa, o lago tá bem seco, agora tá curtinho, tudo aqui era área seca, aqui era lagada, a gente tava chegando, ficando lá de lá e vendo esse lugar legal aqui. Agradecendo aí o Rogério e o meu xará, o GCM gente boa pra caramba. Alô, pessoal, valeu, obrigado. Ofereceu água, banheiros, tudo pra gente, olha que charme. Já montaram o palco pro show, olha que decoração linda, gente. Uma casinha de boneca ali, lembradinha isso. Olha que legal. Comes e bebes ali, olha aqui o presépio, bem interiorzinho, bem gostoso, né? Cidade Segura, olha que lindo. Olha as batatinhas, tem as urbujinhas, olha aí, olha aí, poneizinho, olha o gosinho aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha o Sarravo que lindo. O palco terminaram a montagem agora. Criança adora, veja e rola na grana. é que legal. Quase vindo ainda, 18 horas e 15 minutos. Daqui a pouco vai ter uma showzinha aqui pra gente hoje. E amanhã continuamos para Caldas Novas. Legal. Muito linda a decoração dessa cidade sim. Olha, olha essas estrelas, que legal, cara. Estão gostando, hein? E galera, essa passagem nossa por Louisiana aqui está sendo maravilhosa. Olha o teatro, o show, está tendo tudo a ver. Essa noite mágica. Família Tagostura, aqui próximo a Natal. Elizabeth Moella, meu Deus do Panteiro. Você pode colocar pra ouvir antes de dormir. Assim, lembrará sempre de mim. Olha que teatro maravilhoso. Essa cidade está fazendo 276 anos. Você vai ouvir pra mim. Estou memorando o seu aniversário. Juntas em Paris. Como se atreve a voltar ao palácio? Ah, mas como assim? Eu sou seu confidente. É, ele é seu confidente. Confidente? Ah, você é um treitor. Vai embora, agora. Você acha que pode banir o grande Rasputin? É, você acha mesmo que você pode banir o grande Rasputin? Beijo seu bem-vindo de ferro. Eu torno a dizer a você Rasputin. Você não é bem-vindo aqui. Vai embora. As crianças estão adorando isso aqui. Com os poderes investidos a mim. Eu expulso você com o que vou proferir da minha boca. A partir de hoje, você e sua família serão desfimados. E seu reino que vai cair. Não vou descansar enquanto não ver o fim da linhagem dos Romanov para sempre. Queixando esse vídeo, aventureiro, com essa cidade maravilhosa aqui, ó. O Isiana deixou a gente abismado aqui com a beleza à noite. Legal pra caramba, muita gente. Ficava muito tempo, né? Mas valeu, né, amor? Bom dia. Valeu a pena, bom dia. Mas assim, ficamos, dormimos só a noite, né? É, só passamos a noite. Pra vocês conhecerem um pouquinho também. A gente vai postar pra vocês conhecerem um pouquinho. Quando vocês vierem ou passarem por aqui. Pode visitar. Esse parque maravilhoso. Agora a água não tá tão cheia, né? Mais dezenove. E depois vim a esquerda na Avenida Assis-Chatea-Briano. Vai quando estiver chovendo, vai ser mais bonito ainda. É isso aí. Estamos indo agora pra Vianópolis. Que é sentido Caldas Novas também, né? Vamos ficar lá em Caldas Novas. Mas vamos passar cento e poucos quilômetros aqui. Cento e seis Vianópolis. Vamos ir, né? Tem uma fralda no chão. Nós pegamos essa sombra ontem pra fazer uma geralzinha, limpar as placas. Ficou muito gostoso. Aqui tem um riachinho aqui atrás que sai do lago. É isso aí, galera. Estamos fechando aqui com chave de ouro. Tchau. Tchau.